E aí galera, beleza? O canal de tudo, vamos bater um papo aí galera Hoje segunda-feira né, 10 de fevereiro de 2020, meio-dia e dois Galera, peço que já deixem o like, se inscrevam no canal por favor para me ajudar E compartilhe também o vídeo aí nas redes sociais para as pessoas que gostam desse assunto também Galera, é o seguinte, eu queria bater um papo com vocês hoje porque eu estava lendo em uma matéria na internet Sobre a forma preconceituosa que muitas garotas tratam nós, os frequentadores, sejam assíduos ou eventuais lá da Zona Boêmia de Belo Horizonte Porque nós, homens, quando nós vamos até a Zona Boêmia né Eu pelo menos sempre costumo ser o mais gentil possível com as garotas né Sou assim, bem carinhoso com elas tá, sempre que eu faço algum programa Eu pego o telefone, às vezes eu ligo para a garota né, para conversar um pouquinho e tal Ou seja, sempre dar uma atenção ali, tratar a garota o melhor possível né Mas pelo que eu estou percebendo, essas garotas, não estou dizendo que são todas tá Mas várias delas não tem a mesma consideração com os clientes do que os clientes tem com elas Entendeu? Porque eu vejo casos aí de clientes que mandam até flores para as garotas, entendeu? E elas, pelo que eu estou analisando aqui, não tem o mesmo carinho assim com os clientes do que os clientes tem com elas né E é o seguinte, então eu estava lendo né, porque o que acontece? Na Zona Boêmia tem os clientes lá que são mais afobados né Que vão na primeira garota ali que aparece e já fazem o programa né Isso aí vocês sabem né São homens aí que não tem muita paciência e também não estão se importando muito de perder dinheiro né O que acontece muito dos homens aí fazerem o programa e depois reclamarem né Que foi uma porcaria, mas também eles tem que ficar atentos Se eles não foram afobados né Já não foram entrando no quarto sem perguntar, sem se informar É... sobre a garota né Porque você pode se informar sobre a garota, por exemplo Aqui no Youtube eu estou postando alguns vídeos falando especificamente de algumas garotas No GP Guia né, que é um site que tem na internet Você pode também verificar aí relatos sobre várias garotas É... ou seja, informação a gente também pode buscar né E também conversar com a garota antes de fechar o programa Mas muitos homens né, são afobados e já veem a garota ali Acham bonito e já vão entrando no quarto E aí depois perdem dinheiro aí porque o programa acaba sendo uma porcaria E aí depois reclamam né Mas... o negócio é o seguinte, então o que que acontece Vários usuários... usuários não, vários clientes né, da zona boêmia É... assim como eu, nós gostamos de ir em vários hotéis né Olhar ali realmente todos os quartos Perguntar para as garotas antes Como que é o atendimento dela né Não só se baseando só naquele... três posições e um sarrinho que é o que elas oferecem Mas... nós sabemos que tem garotas que oferecem serviços diferenciados Por valores... é... bem assim... pouco acima da tabela Né... então por isso que nós gostamos sempre de conversar com as garotas Para ver a vibe delas ali também Se elas... tem uma vibe legal Se... realmente está dando liga ali com a gente né E... pelo que eu estou vendo aqui Muitas garotas não gostam né Desse tipo de... de cliente né Que fica ali... é... andando ali no... no hotel né Indo de quarto em quarto E fazendo perguntas para elas Elas não gostam né Elas querem já... que já chegue ali Já entre e faça o programa Ou seja... elas... realmente são mercenárias Só querem... realmente... pegar o nosso dinheiro E não estão nem aí Se nós vamos sair satisfeitos ali do quarto né Elas não estão nem aí com os sentimentos aí dos clientes né Não estão nem aí com... com aqueles sentimentos Se ele vai sair satisfeito Se ele não vai ficar realmente chateado com elas Elas não querem nem saber disso né Diferente de nós né Porque nós tratamos muito bem Essas garotas né Eu pelo menos faço isso no programa Trato elas muito bem realmente Para que... elas... é... não se sintam mal Após a realização de um programa sexual Mas pelo que eu estou vendo A maioria delas não... não está nem aí né Se o cliente também vai... se sentir mal aí Depois do... do programa né Mas então... o que eu estava lendo lá na matéria Que eu... que eu estou falando para vocês Elas colocaram até um nome específico né Para esse tipo de cliente Que... realmente fica andando ali né Vai em todos os hotéis Passa em todos os quartos Para olhar todas as garotas Faz perguntas para elas E não fecha o programa Mas... não quer dizer Elas falam que não fecha o programa Mas não quer dizer que ele não fecha o programa É... com ela Que ele não pode fechar com outra Ele vai buscar realmente O melhor custo-benefício Às vezes pode acontecer realmente De um dia Ele ir na zona boêmia né Não estar muito... é... animado com nenhuma garota Que esteja ali E ir embora sim Sem fechar nenhum programa Mas... muitos realmente... fazem aquele... Aquele sobe e desce ali nos... nos hotéis Mas... demora Mas acaba fechando sempre algum programa Entendeu? Então isso aí é realmente uma forma preconceituosa Que elas... realmente estão nos taxando Elas colocaram até um nome... né Em nós... de... piolhos de zona Né... esse piolho é esse bicho Asqueroso aí né E elas querem dizer realmente Que nós estamos ali só... incomodando né Então... pessoal Olha pra vocês verem né Então... você aí que trata muito bem aí As garotas lá da zona boêmia né Fica se importando com elas É... achando né Que são pessoas... que... realmente se importam com você também né Como ser humano É... pelo que eu estou vendo aí Grande maioria delas não... não tem esse pensamento Elas tem um pensamento só mercenário mesmo E não se importam realmente de maneira alguma Se o... se o... se o cliente realmente... é... vai ficar contente com o programa E não esquecendo né... que esse cliente aí... é... é uma pessoa né... é um ser humano igual elas mesmo né... então... Realmente... infelizmente... essas garotas aí... acabam... por soltar né... esses bordões ridículos aí... e aí depois... acaba dos... dos clientes tomarem raiva né... nelas... e depois... o prejuízo é delas mesmo né... porque... A partir do momento que você toma raiva... de uma... determinada... é... classe né... profissional né... igual por exemplo dessas garotas de programa aí... acaba prejudicando até mesmo as que não tem nada a ver né... porque as garotas que trabalham... certinho ali né... que não fazem esse tipo de preconceito com os clientes... Elas... acabam sendo prejudicadas aí... por essas garotas aí... que ficam... fazendo esse tipo de comentário ridículo aí... né... eu acho que até inclusive existe a... associação das prostitutas aí... Que se não me engano funciona ali... em uma sala ali do... 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 do prédio do Hotel Brilhante... não tenho certeza... Mas eu acho que lá... a presidente lá... a dona... o nome dela é Cida Vieira... eu acho que ela devia também... se ela estiver assistindo esse vídeo... se preocupar mais né... em... em... em orientar melhor aí... essas... garotas de programa aí... Porque... umas acabam queimando... o filme da classe... inteira né... Pessoal... mas então é isso... esse foi o desabafo... tá... espero que aí as garotas de programa... que assistem os meus vídeos aí... Também... se conscientizem né... caso... estejam sendo... preconceituosas aí... com os clientes... e... realmente mudem aí... a conduta né... porque... elas... só tem a perder né... eu quero frisar aqui... Que elas... precisam dos clientes... tá... se não forem os clientes... elas não ganham um centavo... então... acho que elas tem que... realmente... ter consideração aí... conosco... Então pessoal... então esse foi o recado aí... espero que tenham gostado... um grande abraço a todos... e até o próximo vídeo... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...